Olá pessoal, Oxmaru aqui, então galera, estamos de volta com Reverse 1 Back to Nature E já dois vacilos meus, eu já quero corrigir aqui, né O primeiro eu não tô conseguindo colocar vídeos todos os dias de Reverse 1 Back to Nature Eu tinha falado que ia tentar colocar, né, todos os dias Mas eu acho complicado porque Reverse 1 é um jogo que o arquivo dele é muito pesado Pelo tanta quantidade de tempo que eu faço aqui no jogo, né E isso aí reflete um pouco na hora que eu vou renderizar, toma muito tempo Então todos os dias mesmo ele complica, né, pra trazer Até que dá, mas também eu tenho muitas séries no canal Então só deixar só o Reverse 1 e esquecer um pouco as outras Fica um pouco complicado Mas enfim, eu vou trazer mais vezes agora Um dos motivos que eu não tava trazendo de jeito nenhum, né Ficou mais tempo parado aí, acho que desde dia 28 Foi o último que eu trouxe Foi pelo fato do Sony Vegas meu ter dado um problemão lá E eu custei, consegui arrumar, caramba Demorei muito Mas enfim, galera, coisa que eu tava percebendo aqui Falando com vocês, cadê a porcaria da bolinha, né Ela tava aqui de fora, deve ter sumido no chão Vamos ver se ela tá aqui no armário Eu tinha duas bolinhas, né É, tem uma aqui, a outra não está Deixa eu olhar aqui É, não está Que maravilha, né Beleza, perdi uma bolinha aqui Deixa eu ver Não, não vai fazer sol, beleza Um mês aqui não tem mais nenhum festival, né Não tem problema, então vamos sair daqui Deixa eu pegar o cão Cão chorro E vamos aqui pra fora Ah, eu acho que o estábulo vai ficar pronto hoje, né A gente vai dar uma olhada aqui Deixa eu dar aquela subiadinha pro cachorro Primeira vez eu acerto, né Toda vez eu subir pro cavalo Sendo que eu tenho que subir pro cachorro Não chegou nada de carta E... Onde que tá a bolinha, velho? Olha lá Ela sai lá de dentro de casa e vem pra cá Tem vida própria, então, essa porra Ah, meu Deus Deve ser por causa da construção ali Que eu já vi que ficou pronta, né Vou aproveitar e vou brincar com o cachorro aqui Festival, é... É um inverno, né Não vai demorar muito E é interessante Deixar já o cachorro pronto pra ganhar o festival Caramba, cachorro Vem pra cá E dá uma volta Louca Mas você vai ver que ele tá bem mais esperto, né Ele já traz bem mais rápido a bolinha Que é interessante Vou deixar guardado aqui no mochila Não, deixa eu levar logo pra lá Mas enfim Deixa eu só mostrar isso aqui pra vocês Olha aí, que legal Esse estábulo Depois nós vamos olhar pro lado de dentro, né Ficou bem maior Você vê que já dá uma diferença na propriedade, né Bem grande a diferença Inclusive Deixa eu voltar ali Eu enrolei lá de fora Era pra ter brincado com a bolinha aqui dentro, né Mas... É, eu não vou deixar ela ali É... A bolinha acabou indo lá pra fora mesmo Por causa dessa construção, né Então é só ficar ligado Que no dia que eu construir alguma coisa Deixa eu pegar ela aqui de novo Deixa eu deixar ela mais no meio ali Pra não ter perigo Aí No dia que eu fizer alguma construção Principalmente aqui na casa Eu já vou deixar ela guardada, né Pra não perder Se bem que eu posso multiplicar a outra Mas enfim Quero comprar outra bolinha, não A gente pode comprar, né Outra bolinha futuramente Enfim, galera Deixa eu regar isso aqui Estão rolando demais Já Eu tenho que ver se eu vou na Karen ainda, né Esses dias Deixa eu ver só se eu fiz alguma coisa Eu tô um pouco perdido Não, eu não tinha... Refinado nada, não Nada do que eu tenho aqui, não É... Eu vou ter que ver, né Quanto que eu vou precisar agora Pra fazer a reforma Desculpa Nossa, minha voz faleu feia agora Pra fazer a reforma na... Na casa, né Será interessantíssimo também Vamos lá Tratar dos peixes Vamos que vamos Ótimo, deixa eu entrar aqui Vou mudar a ordem das coisas aqui Ah, e alguém me falou Eu não guardei o nome Eu comecei a gravar Normalmente eu gosto de citar Quem me fala as coisas É... Alguém me disse que O cavalo Ele só é nosso É... Depois... No próximo ano, né Então eu posso tirar o cavalinho Da chuva Porque Esse cavalo por enquanto Não vai ser nosso, não E essa vaca aqui Não vai dar leite mais nunca, velho Porque Tá louco, minha filha Você já tem um tempinho Que tá com a gente, hein Vou te falar Deixa eu Escovar Escovar a bunda Da vaca Maravilha Falei com ela de novo Sem querer Ótimo Vamos sair daqui Deixa eu só ver se tem Não Lá de cá tem sim É... Eu queria ver isso aqui O controle que deu uma Meio uma bugada aqui Mas enfim Tem o coxo O negócio de Criar a vaca também, né Que é isso aqui Você Criar Criar Um bezerro aí Ou uma ovelha Filhote Você cria ali É interessante Ficou grande, né Eu posso fazer nesse lado aqui Só vacas E do lado de lá Só ovelhas, né Enfim, mas primeiro Eu tenho que ter ovelhas, né Nem comprei ovelhas E ainda Vamos ver No inverno a gente compra mais coisas Deixa eu só ver como é que tá Meu dinheiro Ó, 26.745 Bastante dinheiro, né Dinheiro nós não temos o que reclamar Vamos passar bem Bastante bem No inverno O cavalo tá correndo até hoje aqui Então deixa eu dar Uma subiada Agora eu errei, né Sortei no cachorro E errei aqui no cavalo Enfim Deixa eu Pera aí, cavalo Para Aí João João tá feliz hoje Escovar aqui a bunda do cavalo Aí Maravilha Deixa eu Mandar ele aqui pra fora Vai, meu filho Divirta-se 9 e 10 já, né O tempo aqui em reverso Mão passa Que não é brincadeira Bom, deixa eu correr Pra fazer as coisas Senão eu acabo não indo na cara E não acabo fazendo nada Tem que ir ali Cuidar das galinhas ainda, né Deixa eu correr Aqui Bom, deixa eu pegar Já essas maçãs Vou jogá-la lá dentro Do garinheiro lá Que é melhor Que eu não perco o meu tempo, né E vamos jogar comida aqui Para os Nossos peixes E deixa eu ver se eu tô Com pouca comida de peixe Como que está Ah não, eu tinha comprado, né Tinha com bastante A comida de vaca Que eu estou pouco E eu vou ter que passar No velho pra comprar Vamos ver se a gente Passa lá hoje Inclusive eu vou lá Daqui a pouco Antes de ir na Karen Eu vou lá Bom, é isso aí Então seis, né Seis peixes Acho que eu faço Oito peixes Acho que tava isso mesmo Não sei se eles multiplicaram mais Enfim Deixa eu entrar aqui Maravilha Deixa eu Pegar esses ovos Vou pegar só os de cá Depois eu pego os Dos de lá, né Eu tô com essas maçãs Aqui dentro também Vou pegar rapidão Galinha é fácil, né Galinha você não precisa Pelo menos isso, né Já pensou se tivesse que Escovar cada galinha Para aumentar o coração dela Seria um saco, né Eu acho difícil Eu conseguir comprar Tantas vacas assim Para pôr naquele negócio lá Viu, velho Acho complicado Vamos ver De repente eu até compro Mas não sei Porque é muito bicho Aí eu tenho que chamar Aqueles gnominhos lá Para me ajudar Porque Será impossível, né Cuidar daquilo E por que eu não peguei Os ovos lá antes, né Não, tem que pegar A comida aqui primeiro Eu sou meio besta Deixa eu tratar delas Logos Logo aqui Opa Quase que eu jogo no chão Maravilha Agora só de cá, né As 10 galinhas Que nós temos Depois eu quero comprar A máquina de Fazer Ketchup Que nós vamos pôr Aqui no galinheiro, né Ketchup não É mostarda É Mostarda, ketchup O que eu tive que fazer com ovo É meio complicado É mostarda É Deixar eu Jogar aqui E correr Lá pra fora E fazer o que eu tenho Pra fazer Eu acho que eu vou lá No velho já Não sei se ele tá vendendo As coisas hoje Sexta-feira Enfim Mas eu vou passar lá nele antes Eu quero comprar comida de vaca Pra Não esquecer, né Vamos fazer logo As paradas Que a gente tem que fazer Eu vou tentar ser O lenhador Dessa vez de novo Voltar, né Pra nós conseguirmos O tanto de madeira suficiente Pra Aumentar a nossa casa Provavelmente vai só ser Aumentada no inverno Que eu acho bem complicado Eu conseguir o tanto de madeira Pior que nem ser o tanto de madeira A última foi 500 Provavelmente vai ser Muito mais ainda Vamos aqui no velho Conversar com ele De repente eu compro até mais uma vaca Ou uma Vamos ver Ou uma ovelha Acho que como é mais fácil Uma ovelha Feno Vamos comprar uma Remédio Sino, né Sino eu já comprei, né Não lembro direito Sim, acho que eu tenho ele lá No baú Qualquer forma também Depois eu compro ele aqui Não vou usar por enquanto Olha Ovelha Vaca Vamos comprar uma ovelha Então Você quer pra vender, né Vou comprar uma ovelha Então Nossa primeira ovelha Então qual o nome Que você dará A ela Então não faço ideia O que eu ponho, cara Deixa eu ver Quero pôr coisa esquisita Assim como uma galinha, né Ovalde Vai cagar Vai ficar essa bosta Mesmo aí Vai ser tudo com O, né E O de ovelha Mas vai ficar Ovalde Esse aqui Só nome esquisito mesmo Os meus bichos só tem nome feio O cavalejão Que é o meu cachorro Esse bicho tem tudo nome esquisito Eu vou levá-lo para o seu celeiro Beleza Ele leva não, né Parece lá o bicho Mas alguma coisa Ah, é Feno, né Temos que comprar mais uma coisa Assim Vamos comprar bastante Que eu vou precisar Vou ter que passar o inverno todinho, né Depois eu vou produzir A própria comida dos animais Vou comprar bastante Mas também nem tanto Trinta Não Trinta vai ter que ser mais de trinta Um pouquinho Vamos comprar Umas cinquenta Vai ser mais do que suficiente Essa cinquenta Para eu Depois já começar a produzir Provavelmente Se caso eu precisar também Eu volto aqui e compro Mais, né Isso aqui vai ser mais Para passar o inverno Todo Até eu conseguir Plantar as gramas Para o outro mês Para a estação Enfim O mês da depressão Vai começar logo, logo, né Bom, agora eu vou agilizar As coisas que eu vou passar Inclusive eu tinha que passar Naquele velho, cara Para comprar essa tesoura De tosar E o pelo da A lã da ovelha, né Vamos passar aqui antes logo Então Deixa eu ver se ele está aberto Se eu conseguir comprar Essa tesoura Vai ser Muito bom Nossa, só de pensar Que eu não tenho aqui Trabalhar com aquele cara Da uva Maravilhoso, né Então vamos lá Vamos comprar aqui É Essa aqui Que eu tenho Para comprar Olha o negócio De maionese, né Tesoura É isso mesmo Vamos comprar aqui Então Não preciso, né De minérios Não preciso trazer minérios Para ele Para comprar isso Maravilha Vamos sair Ótimo Deixa eu só ver aqui É, já temos a tesoura Essa tesoura é Essencial, né Porque Assim nós podemos tirar A lã da ovelha Maravilha Deixa eu correr lá Para o Estábulo A gente já faz o teste E daí eu já corro lá Pego as coisas E já levo para a Karen, né Também Vai ser interessante Eu quero juntar flores, galera Isso aí eu lembrei agora Porque no inverno Nós não vamos ter flores Então eu vou tentar usar Juntar flores nessa estação Está aqui a nossa ovelha Ovalde Deixa eu Tirar leite da ovelha Não vai dar Mas Opa Escova Passei da tesoura Deixa eu Tozar ela aqui Vamos ver Eu não sei se eu já posso Eu acho que posso Posso sim Maravilha E ela Acha bom, né Ficar sem pelo Normalmente os bichos Não iam achar muito bom, não Mas enfim Bom Cortado Oh Eu tinha que tratar dela, velho Esqueci Chegou agora, né Já podemos pôr comida aqui pra ela A vaca já está Pôr comida dela ali Colocada Mas a ovelha não Deixa eu colocar aqui Pronto Maravilha Tratada também Bom, beleza Pelo menos mais algum aqui Da Mais um membro Na Nossa família Da fazenda Enfim O cavalo está se divertindo aí Correndo pra lá e pra cá E nós vamos aqui Depois eu quero também Dar uma limpada Nessa fazenda Que está Terrível Minha voz hoje Está uma Desgrama, cara Está falhando bastante Ah, eu não vou pegar isso aqui Eu já quase peguei Eu vou correr lá Pro fundo Mesmo Ainda dá tempo, né A Karen só chega ali Uma hora Então eu vou correr lá pro fundo Pegar as coisas que eu tenho pra pegar Que é flores e tal Aí eu vou correndo No supermercado Deixa eu ir Lá no fundo Direto Depois eu pego essa coisa Que a Karen gosta também, né Então tem que ser mais rápido Porque senão não vai dar tempo Vou pegar bastante flor Deixar só um espaço ali de um Depois eu vou ter que voltar aqui Pra pegar aquelas outras coisas Já vou deixar Entregar bastante flor pra ela Já, hoje Depois eu volto aqui E pego o restante dessas flores Deixa eu ver aqui Vou deixar Um espacinho aqui Só pra colocar o negócio que ela gosta Aí, maravilha Que negócio que ela gosta muito, né Aí já deu uma hora Já está lá no supermercado Agora vamos agilizar aqui O passo Porque senão nós não Vamos conseguir chegar a tempo Deixa eu correr aqui Rápido, galera Vou pegar aqui Esse negócio que ela gosta Uvas Eu não estava gostando, né Porque eu estava trabalhando Porque o cara lá estava um saco Vamos correr agora Lá pro supermercado Vamos ver se vai dar tempo Eu acho que dá Você vê que eu estou longe Pra caramba, né Vai sair de lá 4 horas Então dá tempo sim É possível que eu não chego lá Só não posso pegar nada, né Bom, leva muitas flores pra ela Eu fico uns dias sem levar nada, né Então vamos recompensar aquela menina Se bem que vai ser mais tranquilo agora No inverno Vou focar mais na Karen, né Vai ser bem mais tranquilo na verdade Ó, o cara está ali O ganhador Não sei se ali ele conversa com a gente Sobre as paradas, né Quanto de madeira que eu preciso ter Mas enfim Vamos lá Deixa eu chegar Lá na Karen Objetivo Karen Objetivo Karen Quase não vai dar tempo, hein Ah não 12h30 ainda 12h40 Só correr aqui mesmo Que nós chegaremos lá Vamos que vamos Vou fazer 2 dias desse vídeo, pessoal Não tem evento Não tem nada, né Então vai ficar 2 dias Vai ficar longo Sim, pelo que eu já estou vendo O Reverse Mode é complicado, né Não fica longo 2 dias é longo no jogo Bom, maravilha Entra aí Karen com certeza está aí ainda, né Ali, ela ali Não tem ninguém aqui no supermercado Cheguei em boa hora Aqui só tem o pai dela ali, né Vamos entregar todas as flores pra ela Coração verde, Karen, maldita Oh, caramba Por isso que é bom você prender ela, né Porque aí ela não anda E não vai sair Do seu rumo Ainda bem que eu joguei flor fora, né Não foi o negócio que ela gosta É bastante presente, Karen Vamos ver se você evoluiu Esse coração seu mais rápido, minha jovem Porque você é complicada, né Uau, ela gostou muito, né Carinha dela ali, bonitinha Uma maravilha Eu não vou conversar com ela Não tem nada pra conversar com a Karen, não E, nossa Nós limpamos nessa Estante aqui Essa prateleira Beleza Ali vai vender também O negócio de casamento, né Vamos comprar do próprio pai dela O anel de casamento Depois eu vou passar no hospital Nos outros lugares Pra pegar mais eventos Mas eu vou fazer isso no inverno, né Vamos ter que trabalhar aqui ao máximo Quero aumentar a casa também Porque o inverno eu vou Casar com a Karen Esse é o objetivo Pontual aqui que eu quero No inverno Mas pra fazer isso Eu preciso da casa, né Pra casar com ela A casa de Porque a casa é muito pequena E nenhuma das garotas casa Se você não tiver a casa maior, né Enfim Porque as garotas aqui são Ah, você acha que eu vou casar com pobre? Tipo assim, né Tá certo, tá certo Vamos, deixa Deixa elas Vamos ver que a gente vai conseguir Quase chegar no máximo Do machado, né Vamos ver aqui O que eu preciso Olha, estamos quase chegando no máximo Estamos no 91% do machado E nós vamos conseguir Dar o último upgrade nele E eu vou aproveitar também o inverno Pra dar upgrade em bastante ferramenta Vamos ver, né Se eu vou conseguir fazer tudo o que eu quero É muita coisa também Vou fazer no inverno Vamos lá Vou cortar todas essas madeiras aqui Já juntar, né A madeira que eu preciso Vamos ver se o cara ainda nos atende Eu acho que não, né Opa Vamos ver, de repente ele atende a gente ainda Se atender Vai ser bom Eu quero saber se ele Desculpe, não aceito ordens durante minha pausa Ah, então vai a merda O cara não pode falar, velho Não, não quero saber Não quero nada Não vendo nada Tá na minha pausa Tá certo, bichão Tá certinho Depois nós vamos ver o preço aí da casa E quantos de madeira que a gente precisa Eu tenho certeza que é muito mais de 500 Então Já vamos pegando aí Na hora que der pra ver A gente vê lá Bom, maravilha Na hora que der uma marretada só aí Uma machadada só aí Esse negócio Quebrar vai ser ótimo, né Maravilha Já deu seis horas já Só pegar as coisas aqui Vou ter que ir lá no fundo também Pegar as coisas de lá, né Esse mês aqui Não vai dar dinheiro nenhum Quase Porque eu não Esse mês não Esse dia Que eu queria falar Porque eu não Deu tempo de jogar ainda Esse dia, né As coisas lá Enfim Deixa eu Pegar aqui as coisas daqui Eu já vou passar direto Da minha fazenda Esquilhinho ali Eu vou passar direto Da minha fazenda Porque não vai dar tempo Pra pegar aquelas outras coisas Do fundo Então eu já vou deixar lá E depois eu volto lá pro fundo Pra pegar o restante Cara, eu quero Produzir muita coisa Na minha fazenda Pra não ter que ficar Pegando essas coisas de fora Porque Isso aqui que toma tempo, né Então na hora que a nossa fazenda Estiver alto o suficiente É melhor Na hora que eu estiver casado Com a Karen, né Vai ser mais tranquilo Em vez de trabalhar muito Eu vou ter que trabalhar menos Porque eu já vou ter casa Vou ter estufa também, né Logo Não vou demorar muito Eu entrei aqui Para as horas não passarem Então de pressa Eu vou jogar as coisas aqui Pelo galinheiro Que é melhor Opa Aí Vamos ver quantos de madeira Que a gente fez Só nessa brincadeirinha 94, quase 100 de madeira já Ainda tem umas lá pro fundo Pra cortar, né Então Foi bom Já estava com 50, né Mas assim Acabamos fazendo muito Fizer 50 por dia aí De madeira Não demora muito, né Pra conseguir o tanto de madeira suficiente Na verdade faz mais, né De 50 por dia Mas aquele cara lá É sem noção Comprar madeira dele Que era só Se você tiver muito dinheiro Que é o que eu acho difícil, né No começo Você ter tanto dinheiro assim Porque é um absurdo Muito, cara É maravilha Se a gente pode pegar, né Essa madeira Não tem um porquê Cortar assim não Mas enfim Já está ficando tarde Pra caramba Bem tarde Ali eu já tinha pegado Aquela coisa lá Eu vim aqui mais Para cortar também Essa madeira Vamos que vamos Aí Maravilha Não vou brincar Com cachorro lá de fora, né Acabei enrolando também Muito por causa disso Perdi um pouco de tempo Por conta disso Então vamos que vamos Aqui Machadada E pronto Deixa eu correr aqui Pegar esse negócio Dá aqui Ótimo E vamos voltar Lá pra casa agora E terminar o dia aqui Dia 23 E vamos pro dia 24 Do sábado, né Deixa eu correr lá Pra fazenda Vamos que vamos Maravilha Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso aí Cara Eu fico imaginando Quando vai terminar Essa série Como que nós vamos Terminar ela E Já acho ruim Só de pensar em terminar Cara Eu tô gostando muito Mas tem um outro Everest Moon, né Tudo que é bom Também tem que acabar Porque senão Fica chato Já vai ser uma série A série mais longa Do canal E vai ser complicado, hein Fazer uma série Menor que isso aqui Vou guardar o cavalo Como de costume Bom Vamos lá Vamos que vamos Vamos cavalo Eu tenho que dormir Ainda aqui no jogo Tá difícil Vamos Chega aqui Meu filho Por favor É complicado É complicado, né O cavalo Até o cavalo Poder vir aqui É difícil Deixa eu só ver Como é que tá Os bichos Tão com muito coração Tá tranquilo E o cavalo Não vai chegar aqui não Deixa eu dar uma andada Já tava aqui Ele para No meio do caminho Se não ficar subindo Constantemente Ele não vem não Bom, agora chegou Aí, para aí Para aí Para aí Para aí Porra Vem mais pra cá Caramba Vem aqui Vamos ver se eu não vou ter dificuldade Hoje, né Pra entrar com esse cavalo Ele é bem sozinho, né Meu Deus Como ele é sozinho Aí, parou Parou Entra Maravilha Colocamos dentro Ótimo Deixa eu pegar o cachorro Eu já ia falar cavalo Cachorro, cavalo Ótimo Vamos entrar pra dentro de casa E Fechar esse dia, né Demarei bastante Pra variar Ótimo Deixa o cachorro ir Vamos dormir Beleza Dormir Sem escrever no diário Eu sempre salvo Só no final do dia, né No final do vídeo Quer dizer Ótimo Maravilha Deixa eu pegar aqui A bolinha de cachorro Vamos brincar com ele aí Aí cachorro Vai lá Pegue, rapaz Taco três vezes Todos os dias, né Pra deixar o bicho esperto aqui Ele tá mais esperto Pra trazer a bolinha assim Eu notei isso Olha lá Ele não tá muito esperto Pra chegar nela, né Mas pra trazer Até que ele tá Meu Deus, amigo Aí Dificuldade Vejo que na casa É mais complicado Pra ele, né Tem uns móveis Que atrapalham um pouco ele Ótimo Galera Maravilha Deixar a bolinha aí E ver se eu pego ele Antes do que ele pegue a bolinha Já pegou Não tem jeito não Agora você vem cá Não, não, não Aí Consegui pegar ele antes Deixa eu só dar uma olhada Se vai chover Esse mês quase Não teve chuva, né Só mais no começo do mês Então não tem Não tem chuva Não acho que vai terminar Sem chuva mesmo E 24 anos Só terminando o mês, né E chegando o mês aí Mais proveitoso pra gente É Deixa eu Dar assoviado aqui Pro cachorro Beleza Cachorro dá uma volta Da porra Pra chegar aqui, né Gente Beleza Vamos regar aqui, né Cachorro O cachorro tava me ajudando A regar É bom plantar só 4, né Galera Eu vou deixar 4 aqui de fora Só E o resto eu vou deixar Tudo grama Tudo gramado Depois eu fecho a propriedade Vai ser legal Vou fazer uma coisa Interessante Mas eu vou ter que esperar O próximo vez, né Porque nesse aqui Primavera Pra fazer essas coisas Que eu tenho pra fazer Esse aqui não vai dar, não Bom, deixa eu correr aqui Agora fazer tudo que eu tenho Pra fazer com os animais, né Tratá-los Rápido dessa vez Pô, a vaca Cresceu o cavalo Eu tô com a mania de falar cavalo Agora que eu nunca vi A vaca cresceu, hein Acho que agora ela dá leite Até que enfim, galera Nosso primeiro leite aqui Já vou vender Ótimo Até que enfim, hein, vaca Pô Demorou, né Demorou a crescer Olá, mimosa Então, maravilha Deixa eu esfregar aqui A ovelha também Bom, agora já temos Um pouquinho mais de dinheiro, né Que é a ovelha E a vaca agora Com o leite dela Já somos um produtor De leite Ah, e eu vou começar A mexer também com a cozinha lá, pessoal Começar a comprar As coisas da cozinha No inverno também, né Então é muita coisa Nesse inverno Galera do céu E vou me lembrando aí Se eu tô esquecendo também De alguma coisa Que vocês ajudam bastante Se vocês me falarem Não vou tirar o cavalo hoje Porque ontem eu demorei muito Então eu não quero Enrolar muito aqui, não Só vou esfregar ele ali Que eu tava esquecendo dele Bom, deixa eu Eu sempre devo ver a gente Ele vai lá pro fundo Ô, cavalo Fica quietinho, meu filho Deixa eu subir aqui pra ele Bom, nem deixei ele responder, né Vou subir Mas tá bom Aí, ótimo Deixa eu sair daqui Vou deixar ele ali hoje Você vai ficar de castigo aí Se bem que o inverno Ele vai passar quase todo aí, né Porque não tem porquê Soltar o cavalo no inverno Frio rigoroso O cavalo tem que ficar preso Ficar um mês aí preso o cavalo É triste, mas é a vida, né Aí eu esqueci de tratar dos peixes ali Como sempre Deixa eu só cuidar aqui das galinhas Mas aí eu passo ali Já faço o que eu tenho pra fazer com os peixes Vamos que vamos É chato, né Você fazer isso todo dia Todo vídeo É um pouco chato Enquanto até quando você tá jogando Não é tão chato assim não Mas ver isso aqui Deve ser bem chatinho, né Mas não tem como, né É essencial fazer isso aqui Depois que os gnomos Estiverem trabalhando pra gente Vai ser bem melhor Não vão ter que pular Só vão ter que vigiar, né Ver se eles estão trabalhando Vamos lá Começa a dar presente pra eles Desde já, né Mais rápido Vou esperar chegar o inverno E nós cuidamos disso também Quero fazer tudo no inverno, cara Inverno vai ser difícil, hein O que eu tô fazendo? Acabei guardando Tirando da mochila E guardando de novo na mochila Um jogando lá Meio loucão Maravilha Vou pegar só um de cá Tratar das galinhas Com o ovo ali, né Ainda Opa Aí Ótimo Jogar esse ovo ali Nós não podemos gastar Usar essas coisas aqui Por exemplo, posso dar ovo Pra Karen, né Ela gosta também Não gosta Muito, mas gosta Gosta igual o mesmo Tanto que gosta de flores E só que Eu não quero dar pra ela Porque nós vamos desperdiçar Nós temos que vender isso Ainda mais no inverno Principalmente no inverno É que nós temos que vender Isso mesmo Caramba, filho Ó, eu tô apertando Digo pra vocês, galera Que tem um lado Essas porras, né De pegar Porque eu vou te falar Enfim Deixa eu jogar aqui As coisas Vamos ver quantas que a gente Terminou de madeira Depois daquilo Dos outras lá Que eu colhi Eu não vi 106 de madeira Maravilha Vamos ver quantas a gente Pega hoje aqui Deve ser uns 160 Creio eu Correr aqui Que nós vamos ver agora Já vou cortar Já vou cortar essas madeiras Dá tempo de chegar Tranquilo na cara As garotas estão aqui As outras garotas As garotas que depois Que você chega em certo Determinado coração Com a Karen Elas todas Começam a gostar de você É Tudo doido Esse povo, cara Tudo doido Ótimo Deixa eu Pegar aqui Essas coisas já Vou na Karen Lá na hora que der Eu esqueci de pegar As flores naquele dia Vou pegar Ver se eu pego hoje Guardo elas hoje Não sei se vou encontrar a Karen Vou deixar ela encontrar Lá no mar Acho que vai ser melhor Deixar pra encontrar Ela lá no mar Vou passar aqui antes Cortar essas madeiras Do lado de cá Hoje eu acho Que não vou no supermercado Não Vamos que vamos Cortando madeiras Vou começar também A presentear O pessoal da cidade Mas também Eu fiz isso Eu quase não faço Aquela senhorazinha Bem bacana ela Começar a mandar Dar mais presentes Pra ela Quando eu cozinhar Alguma coisa legal E vou levar pra ela Não sei se ela vai gostar De tudo que eu mandar Mas enfim Vou levando De repente gosta Depois eu quero pegar Uma lista de aniversários Do pessoal daqui da cidade Tem uma parte do jogo Um momento do jogo Que vai ser mais Curtição Diversão mesmo Que eu não vou ter que Ter tanto foco assim Pra dinheiro E essas coisas do Tito Vai ser mais tranquilo Bom Falta as madeiras Lá do fundo Nós vamos pegar Vou comer um pouco Dessas coisas Quase nunca como Bom que a gente Recupera um pouco Da nossa Estamina Estamina Que a gente não vê A gente só vê Pela expressão dele De cansaço A gente tem que ficar ligado Com essa expressão dele De cansaço Correndo então Lá pro fundo Algum de vocês aí Jogaram outro Everest Sem ser esse aqui Pessoal Vocês jogaram Deixem nos comentários Falem pra mim Qual e qual Everest Vocês jogaram E se é legal O que tem de tão Diferente nesse aqui Se vocês puderem Deixar esses comentários Eu joguei Mas assim Joguei muito pouco Joguei um pouco Do 64 Que é basicamente Esse aqui Só muda um pouco O mapa Na verdade Muda até bastante O mapa Esse aqui eu vou guardar Pra cara E não vou vender E vamos lá Deixa eu cortar Esse aqui Então O do 64 Muda um pouco O mapa Eu joguei um pouquinho Do Playstation 2 Mas foi muito pouco Eu não foquei muito Naquele do Playstation 2 Eu não lembro O nome dele Só sei que você Tinha um filho Depois você morria E esse filho Você passava A comandá-lo Você mudava o controle Pra ele Deixa eu Não sei se eu tô Na posição Não, tá Na posição certa Acho que a primeira machadada Que foi Na posição errada Enfim Pronto Pega meu filho Pega meu jovem Ótimo E vocês sabem Aonde que tem mais Buries Aquelas Acho que é Buries Power Buries Essas coisinhas Ali que eu tenho 3 Embaixo do meu nome Ali Oxmaro Vocês sabem mais Aonde que eu pego Isso aí também Então A participação de vocês É muito interessante Nessa série galera Vocês acabam me ajudando Muito Pra fazer uma série Mais legal Tanto que Quanto o Pokémon Tenho tido muita ajuda Pra fazer algo Mais interessante E eu gosto disso Até então No meu canal Eu não tinha tido isso Essa interatividade De Da pessoa que está fazendo O vídeo Com a pessoa que está Assistindo o vídeo E isso é interessante Eu gostei muito Então eu quero mais Que isso aconteça Se vocês puderem Contribuir pra isso Que aconteça Cada vez mais É mais legal Vamos lá Deixa Jogar Tudo aqui Eu entrei aqui dentro Pra não passar as horas E eu vendi a coisa Que era pra Karen Enfim Deixa né Não dá nada não Vou levar as flores pra ela Vou levar lá na praia Que vai ser melhor Inclusive eu vou Aproveitar que eu vou lá Eu vou pescar né Pegar mais alguns peixes ali Vai ser bom Que eu vou poder pescar Meio que off Mas com vocês mesmo Depois eu só dou um corte No vídeo Eu vou poder pescar Quando eu abrir O negócio de inverno Porque lá ela tem um laguinho E tal E eu posso pescar lá E não vai passar o tempo né Interessante isso Pensar nisso Nós podemos também pegar Os peixes grandes lá Como já Tinha Dito um amigo nosso Aqui Que está ajudando bastante Na série Esqueci o nome Eu esqueci o nome De todo mundo galera É muitas pessoas Assim Então Muitas pessoas Então eu não tenho Essa facilidade Pra guardar tão fácil Os nomes Assim De quem falou né Muita gente que fala ali Eu não vou lembrar De todos os nomes Vou passar lá logo Vou pegar as coisas Que eu tenho pra pegar lá Que são as flores Vou encher aqui de flor E vou levar pra Karen Não vou levar o negócio Que ela gosta Mas enfim né Isso aí é o objetivo Já pra aumentar o coração Com ela E vamos já Pensar também Que eu tenho que Ajuntar flores E vou deixar isso aí Na próxima instalação Vamos ver Eu não sei De repente eu compro Também alguma coisa né Nem ajunto flores Vou levar as flores Que eu tenho pra levar agora Não adianta Diferença que vai fazer Não vai fazer diferença nenhuma né Vamos aqui Pegar todas as flores aqui Que eu posso pegar Com ela Pra ela Bom maravilha Vamos lá Encher isso aqui De flor Essas flores azuis Eu acho elas legais Nós podemos guardar né Também Depois pra cada estação A gente já tem a flor De outra estação Estações anteriores né Vamos ver Quem sabe aí no inverno Nós não conseguimos a estufa Eu acho quase que O tópico consegui isso Quase que impossível Mas Enfim Podemos tentar né Vamos lá Peraí galera Deixa eu só dar uma olhada aqui Pô o cachorro Completou o máximo de coração Que legal O cavalo deve estar perto disso Já também né Pô tá faltando uns dois Pra ele Não sei Mas que bacana O cachorro já está no máximo Com a gente ali Primeiro bicho né Fora as galinhas Que já chegaram ao máximo Então beleza Maravilha Eu acho que no próximo dia No próximo vídeo Vai dar Deixa eu correr aqui Lá pra praia No próximo vídeo Já vamos poder Colher né As coisas ali Acho que vai ser Uma das últimas colheitas Vai ser o próximo dia E vamos ganhar mais um dinheirinho Aí pra concluir Acho que vamos fechar Com 30 mil Ah deixa eu ver Quanto de madeira que eu fiquei Aí 160 Maravilha Pegamos menos de 60 60 Um pouquinho né Foi 50 e pouco E o cara deve estar indo pro bar Eu vou dar uma passadinha no bar né De repente nós vamos ver Algum evento ali também Até 9 horas Eu não posso enrolar muito Vamos ver se a Karen Já chegou aqui na praia Eu sei que no sábado Ela tá na praia sim Só que eu não posso pescar agora Se eu quero Encontrar a Karen Aqui acabou de chegar Chegamos juntos Praticamente né Obrigada Aí já interrompemos O caminho dela aqui Então Ela não vai nos deixar no vácuo Igual deixou Aquele dia ali Obrigada Beleza Ela só vai falar muito obrigado Em todas né E Dificilmente ela vai aumentar Esse coração dela agora Apesar de eu estar Dando muito coisa pra ela Eu queria falar com o cara ali Antes Que eu nunca falei assim Quase nunca falo com ele de fora Olha o cara é folgado né Tem que ficar com cuidado ali Se entregar com esses caras Ele no mínimo mata a gente Caramba Para Conversa caramba Olha só Não consigo velho Cliquei milhão de vezes Cara safado Da peste O homem tá ali né O senhorzinho É Só ver se eu pesco aqui Eu não vou no bar não Depois eu vou Nossa Se demorar puxar desse tanto Meu filho é meio difícil né Bom deixa eu jogar ela de cá Tô cansadão Moleque meu Vou tentar pegar só um peixe Se eu pegar bem Se não pegar Amém Vamos 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 Acho que ele vai embora já já né Não vou conversar com ele Não tem nada pra falar com ele Aí Opa Maravilha Dos grandes ainda hein Vai pescar Mostre-me um peixe Quando Pescar um peixe grande Mostra pra você Você pega né De mim Aí é um pouco complicado né Joga Bom o bar já fechou Enfim Depois eu vou Vou entrar muitas vezes nele ainda No inverno Tudo é no inverno Vou zerar o jogo no inverno Porque eu nunca vi Tudo que eu vou fazer Eu falo no inverno Deve tá um saco né Vocês escutarem isso Mas enfim Enfim também não é um saco né Enfim Beleza Galera Tem esses vícios de linguagem Também que eu vou falar pra você né Irrita Qualquer um Deixa eu jogar o peixe lá no Aquário Acho que você pega peixe todos os dias Assim um por dia É legal né Mas vou deixar no inverno Vou pegar tudo aí De peixe A segunda guerra mundial Aconteceu no inverno Tudo é no inverno Tô inventando isso né Não sei quando que a segunda guerra mundial aconteceu Não Tenho nove peixes Pra cinquenta Tá longe Longe demais Bom maravilha Agora é só guardar o cachorro Vamos lá E terminar o vídeo por aqui galera Já entreguei as coisas pra cara Fiz tudo que eu tinha pra fazer Posso limpar a propriedade Mas eu não Tô muito cansado né Pra fazer isso Falar nisso Deixa eu dar uma olhadinha na propriedade Como que está ainda Eu acho que tá bem Tensa né Deixa eu ver aqui Tá bem tensa De coisas aí De sujeira Ou nem tanto né É tenso tá do lado de cá né Nossa tá horrível Olha isso Pelo amor de qualquer coisa Tá feio pra caramba né Tem que dar o primeiro upgrade Na minha Na minha foice também Na verdade da foice Eu vou dar um atrás do outro Um upgrade Atrás do outro Em várias coisas ali né Não só nela Enfim galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês puderem me ajudar Vai me ajudar muito Dando um gostei E um favorito Certo E no mais É isso aí Muito obrigado Pra vocês que estão acompanhando A série de Reverso de Mão Estão acompanhando meus vídeos Valeu Falou E fui Até o próximo vídeo De Reverso de Mão Fui Tchau E aí E aí